É notório que o trânsito de Cachoeira do Sul possui muitas deficiências, possui muitas necessidades e várias frentes de atuações. Mas, desde a última semana, o responsável pelo setor de trânsito é ele, o advogado Luciano Lara. Também secretário de governo, assumiu a pasta do planejamento que tem sob sua responsabilidade o setor de trânsito. A autoridade oficial de trânsito atualmente é o secretário. De que maneira, secretário, enfrentar tecnicamente essas deficiências que Cachoeira do Sul tem? Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês da TV Cachoeira e dizer que essa nova empreitada que me foi outorgada pelo prefeito Sérgio Gnath, desde a semana passada, primeiramente eu estou estudando, me atualizando, saber como agir. E para isso eu preciso de um bom assessoramento e é isso que eu estou buscando junto à secretaria e junto aos agentes de trânsito do município. Para que possamos, cada vez mais, melhorar o sistema de trânsito da nossa cidade. O fator técnico necessário para a função é o que está sendo procurado, uma cabeça técnica, uma orientação técnica para isso? Sim, embora a gente tenha o conhecimento básico, o conhecimento nunca é demais. Tudo que vier a somar ao que a gente sabe, com certeza será bem-vindo. E para isso a gente tem a questão do estacionamento rotativo, a questão das faixas elevadas de pedestre, as faixas de pedestre, sinalização, demarcação de meio-fio, placas de trânsito, placas de identificação de ruas. Tudo isso é uma coisa que está sendo estudada para a gente fazer o mais rápido possível com o pouco que se tem, fazer o máximo que se pode fazer. Já tem algum desses assuntos que está em andamento, que estejam na mesa de discussão? Sim, sim, o estacionamento rotativo é um deles. A prova está que já vinha sendo tratado, só que agora a gente quer dar uma celeridade maior, se possível, dentro dos limites da legalidade e da normalidade. Não adianta fazer nada no atropelo e fazer mal feito. Então a gente está buscando, já tive essa semana conversa com pessoas de empresas que fazem esse estacionamento rotativo, que eles chamam de Área Azul, em outros municípios do nosso estado. E assim a gente vai ver qual é o melhor para a gente pegar e já colocar, quando for licitado isso, a maneira que nos interessa para a Cachorquimais se adecue à nossa cidade. Já é certo que teremos o estacionamento rotativo, então? Para mim é uma questão premente. Eu acho que tem que ter. Eu acho, o prefeito acha, e assim nós vamos tentar fazer. Ciclovia é outro assunto que a Avenida Brasil começou sendo interditada pelo secretário anterior com esse foco de que, conforme o fluxo, a fluência de ciclistas, haveria a realização do projeto de ciclovia. Ciclovia é um dos assuntos em pauta também? Sim, continua sendo. Nunca deixou de ser. E quanto à Avenida Brasil, para ser mais explícito, eu não vejo, porque é uma coisa que deu certo. Então, o que deu certo, a gente tem que dar continuidade. E a ciclovia? A ciclovia está sendo feita um estudo, porque aí já é algo mais detalhado que precise. Eu não sei o quanto vai precisar de um engenheiro de tráfego, algo do tipo, porque se tem, o pouco que eu sei sobre o assunto é que o carro tem que obedecer dois metros de distância, ou um metro e pouco, dois metros, do ciclista. E aí tem certas ruas em Cachorquimais que fica meio complicado de ser instalada a ciclovia. Mas isso é um estudo que está sendo feito e a gente vai dar a máxima celeridade possível para que se chegue a um denominador comum a respeito disso. Secretário, são muitas demandas. O CONTRAN, que papel o senhor pretende dar ao CONTRAN, ao Conselho Municipal de Trânsito em tudo isso? Eles vão ter voz ativa nessas decisões, na orientação do município? Sim, sempre iremos ouvi-los. É conselho. Conselho a gente sempre ouve. Por quê? Porque dentre os conselhos que se ouvem, normalmente são para dar o melhor andamento na questão a que eles são atribuídos. No caso, o CONTRAN ao Trânsito de Cachoeira do Sul. O secretário já tem uma meta de prazo para que tenha essa assessoria técnica já em atuação? Olha, eu estou me inteirando do caso que eu cheguei faz uma semana nesse cargo e a intenção é que até o final do ano já tenha licitação para o estacionamento rotativo. Nós temos a questão da licitação para o transporte coletivo urbano na nossa cidade. Nós temos que tomar o maior cuidado, com a maior brevidade possível, das faixas de segurança, das placas de assinadação da cidade, das pinturas de meio-fio. E simplificando, tudo que é atinente ao trânsito sempre é com a maior brevidade para que não aconteça algo pior. A gente tem que estar sempre se precavendo disso. Secretário, a gente sabe que essa sua nomeação como autoridade de trânsito também, junto à Secretaria do Planejamento, é uma contenção de despesas de parte do prefeito. Faz parte do cronograma. Essa pessoa, essa assessoria técnica, vai ser alguém já de dentro do quadro ou alguém, de repente, poderá alguém ser de fora? Pode ser dentro ou não. Essa questão eu ainda estou fazendo o estudo para ver se é um ato que eu vou escolher, pessoa que eu tenha confiança para que me ajude na elaboração disso tudo. Secretário, como já comentamos agora há pouco, as demandas são muitas. Existe a intenção de traçar um projetão para depois executar essas obras? Essas necessidades? Ou o secretário vai, como se diz popularmente, apagar incêndios? Olha, a vontade sempre é fazer um projetão esse, como tu estás falando, né? Que é para resolver o problema no âmbito geral da nossa cidade. Embora a gente saiba que hoje isso é impraticável. Não tem como a gente fazer esse projetão para resolver tudo de uma vez só. Então, a gente vai ter que continuar apagando esses incêndios, como tu me te referiste, em pontos especiais da cidade, resolvendo aqueles problemas que são mais prementes para que dê um bom andamento ao trânsito da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.